Olá pessoal, boa tarde. Acabei de levar minhas crianças na escola, hoje é sexta-feira e eu tô aqui no meu banheiro, no meu closet, né? Como eu já expliquei pra vocês, eu tenho um banheiro no meu quarto e o que acontece? Tá vendo essa prateleira aqui? Assim, ó, madeira velha já, que de tanto pegar água ficou assim. Mais pra frente, se Deus quiser, eu vou colocar uma de vidro igual aquela que eu coloquei ali, certo? Por enquanto não, eu vou, eu comprei umas caixinhas organizadoras pra tá organizando, sei que tá, tá uma bagunça organizada, que tá cada um no seu cantinho, tá vendo? Mas a gente tá se sentindo incomodada, olhando tanta coisa, parece uma poluição, parece não estar, né? Então eu vou organizar, vou mostrar pra vocês a caixinha que eu comprei, só um minuto. Então, pessoal, eu comprei umas caixinhas organizadoras na loja Brasil Lá, tá? Aqui da minha cidade. É, e aí, vou mostrar pra vocês. Eu tenho uma verde dela aqui em casa, ela é muito boa, porque ela veda muito bem. E lá eu queria até a branquinha, por mais que eu tô amando rosa, mas não sei se vai combinar. Mas eu trouxe as rosas assim, ó, que eu gostei também. Então, ó, comprei duas. Travou aqui. É, aqui tem duas, tá vendo? Uma dentro da outra. E eu acho que a trava dela é muito, muito boa. Trava super direitinho, muito bem travado. Então, eu gostei desse modelo. Custou R$12,90 cada uma. E agora, eu vou tá organizando aquela bagunça que vocês viram. Pra ver se vai ficar uma visão melhor no banheiro, né? Então, bora fazer isso rapidinho pra vocês verem. Então, bora fazer isso rapidinho. Tchau. 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 Bom, pessoal, ficou assim o resultado, ó, as cestinhas. Ali, olha só, ficou o meu papel higiênico, um cheirinho que já era do aniversário de 15 anos da minha sobrinha e já acabou. Tem que comprar pra repor. E um creme, que ele é maior, não vai caber na caixa, mas que a gente usa direto. Então, ficou assim a visão, olha só. Outra visão, né, gente? Tá embaçando, não sei por quê. Tá? Tá? Então, deu outra cara pro banheiro e, ó, essas aqui, olha só, gente, sobrou. Sobrou as duas cestinhas que estavam ali. Quer dizer, não vou usar, não vou precisar usar ela aqui, vou estar usando ela lá embaixo na minha área de lavanderia, certo? E eu, na verdade, não tenho uma área de lavanderia, eu compartilho ela com a minha garagem. Mas, pra mim, tá ótimo. Então, eu vou estar organizando lá também, gente, por isso que é bom ter esses cestinhos. Eles são ótimos. Tá vendo aqui? Eu achei que ficou muito bom. Diz aí pra mim nos comentários o que vocês acharam. Ali tinha até também aquele patinho ali, ó, pra vocês, esse daqui tava ali também, quer dizer, sem nada, sem o sabonete. E aqui estava o refil, tá? Que eu coloquei aqui dentro. Aí, ó, sabonete que meu filho toma banho. E esse shampoo também estava ali. Quer dizer, gente, a gente tem coisas dentro de casa que nem a gente sabe. Então, sempre é bom estar organizando. Ali eu coloquei minha coisa, já tá... Não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês, deixei ali. Esses produtos são os que eu mais uso, entendeu? Por isso que eu deixei eles aí, tá? Mas ali naquelas caixinhas ainda sobraram espaço, pra vocês terem uma noção. E olha, eu medi, tá, gente, em casa. Porque eu tenho aquela verdinha, que é do mesmo, tá ok? É a mesma, que é a mesma da branca também. Então, eu medi ela pra ver se daria o tamanho. Deu certinho o tamanho da minha madeira aqui, da minha tábua, né? Sei lá, prateleira de madeira. Então, ficou assim, gente. Eu gostei. Eu achei que ficou uma visão bem melhor. Tá vendo? Não ficou aquela poluição que estava. Então, caixa organizadora é vida. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Tá, jóia? Então, foi isso. Beijo. Bom dia. Bom dia não, gente. Boa tarde, minhas lindonas. Já é de tarde. Domingão. Maridão trabalhando. E ontem, sábado, eu fui no mercado e tô aqui louca da vida guardando as comprinhas. Que ontem à noite eu não aguentei guardar. Porque ontem eu trabalhei, fui à noite no mercado e a gente foi dormir porque eu não aguentei. Aí, aqui já tem algumas coisinhas que... Aqui o arroz eu já abri, já guardei no... Como é que fala? No... Ui! Nossa, que peso. Aqui, ó. Já guardei aqui, tá? Então, já guardei algumas coisas. É... E vou continuar guardando. Já varrei a casa, já recolhi roupa. Gente, é sério. É... Casa... Toda vez que eu trabalho, nossa, eu fico doidinha. Porque primeiro, eu dou preferência pro meu trabalho, certo? Como eu não tenho quem me ajude, eu... Primeiro eu dou conta do meu trabalho. E aí, como eu tenho criança, né? Cês imaginam. Então, todo dia eu tenho que varrer sala, cuidar, arrumar. E aí, a casa fica daquele jeito. Então, eu tô aqui guardando as comprinhas de mercado. E vou... É... E já vou pegar aqui pra fazer um almocinho, bem rápido, que só tá aí eu e meus filhos. E, gente, ontem, como eu fui no Spani, ele é do lado do Havan, do shopping. Daqui, Parque Sul, de Volta Redondo. E aí, eu passei aonde? Na minha loja preferida, na Havan. Eu estava louca com essa... Com essa espátula, ó. Mas eu, sabe? Sempre olhava, olhava e falava, hoje não. Aí, agora, eu não resisti. Esse é o modelo novo, essa estampa. Eu queria de Katz na época, depois o de Flamengo, pintava do jeito que eu gostava. E como tá rosinha, lindo, eu não resisti. Aí, eu trouxe. Ela é de madeira. Ela é bem durinha. Eu trouxe para mim fazer doces. Tá bom? Porque as de comida, eu já tenho. Eu já tenho. Né? Mas eu acho que não tem problema também, se eu fizer doce com ela, não. Porque eu acho que não dá gosto, não. Não sei. Tá? Olha, foi R$19,99. E, para a minha humilde coleção de xícara, que eu sou apaixonada, eu trouxe esse joguinho de xícaras. Lindo! Tá tendo na pia para me lavar. Xícara de chá Emily. Eu amo esse canecão, gente. Sério. Olha que graça esse prato. Gente, tem um jogo completo. Tem os pratinhos de sobremesa. Tem o prato fundo, olha lá, da Havan. Então, e a Havan, gente, com a Oxfot, que é essa marca, ela fica mais cara. Não é baratinho, igual aquele da... Esqueci a marca. É a Havan, mas é junto com a Havan, tem uma marca junto, sei lá. Ou é só da Havan, um negócio assim. É mais em conta. Esse foi R$17,90, R$17,99, sei lá. Eu acho muito caro, muito caro. Então, eu não pude trazer para o meu esposo. Eu gosto de trazer sempre dois. Um joguinho, sabe? Vamos fazer um joguinho na mesa. Mas, como não dava, e eu tenho algumas xícaras aqui que eu tenho uma só, eu trouxe para mim mesmo, como presente do dia das mães, né? Que já está chegando, para mim poder tomar um café, que eu amo, amo demais. Então, é isso. Deixa eu continuar, porque está corrido o dia de hoje, como sempre, né? Não muda essa minha frase. Eu acho que nunca vai mudar para eu que tenho filho pequeno, né? Então, é isso. Bom, pessoal, tirei aqui da sacola. E agora eu vou estar mostrando para vocês o que eu comprei no mercado. Comprinhas básicas, tá? Como eu sou doceira, vocês sempre vão ver eu comprando ovos, leite condensado, meu chantilly, porque eu sempre tenho, sempre, né? Tenho comendo, então eu tenho que estar repondo esse material. E o ovo eu uso para fazer bolo. E uso para casa, né? Faço um bolinho caseiro, sempre vocês estão vendo aí, né? Então, eu sempre tenho que ter ovos. E parece que minha esposa pagou R$8,90, se eu não me engano, em 30 unidades. Tá ok? Tá saindo mais barato do que quando passa na rua a R$10,00. Então, comprou para mim. Aí, não estava na promoção, até estava, achei caro, mas... É o meu trabalho. Então, eu comprei moça. Comprei só seis. Vou estar cozinhando, que eu faço doce de leite. Tá? Comprei esse chocolate em pó, 50% cacau da Melkin. Essa marca Harut, que eu adoro. Muito bom também. Preço bom, que eu peguei. O meu chantilly, que eu já falei para vocês, que é esse que eu uso. Tá? Ele é excelente. É até o que a Paula Melo usa. Então, sempre eu estou repondo. Peguei uma e comendo, vou lá. Eu tenho na minha geladeira já geladinho. Mas eu sempre vou... Sempre que eu for no mercado, vou lá e compro. E deixo gelando. Porque sempre tem um bolo de última hora. Então, tem que ter e tem que estar geladinho. Certo? Comprei Nescau aqui para casa. Eu adoro Nescau, feito em casa. Tá? Eu também uso nas minhas encomendas. Que eu misturo, às vezes, cacau com Nescau. Para não ficar tão forte. E é uma delícia, né? Esse aqui eu comprei para casa. Porque o que eu uso para fazer meu bolo é outro. Mas, sempre é bom ter. Caso o meu falte do meu material de trabalho, eu uso esse aqui. E sempre eu estou fazendo um bolinho caseiro. Então, eu gosto de comprar do grande. E sai mais barato, tá, gente? Do que comprar dois pequenos, por exemplo. Tá? Esse aqui, Cooks, que a minha filha adora. Compramos um só, porque eu acho ele caro. Mas ela gosta. Esse aqui comprei para o meu filho. Porque ele não pode com biscoito recheado. Tá? E aí... E esse aqui também. Meu esposo adora. Cor de sal, né? Dois pacotes de pipoca. Porque aqui não pode faltar. Minha esposa adora pipoca. Pegamos esse aqui um preço bom também. Eu gosto de fazer farofa misturando essa com a de mandioquinha torrada, né? Aquela tradicional. Pacote de sal. Macarrãozinho. Tá vendo? Comprei dois quilos desse surf. Tava com um preço bom. Compramos seis... É seis? É. Seis desse detergente. Porque a partir de seis unidades, sai mais barato. Sai mais em conta. E eu gasto muito, né? Por eu ser doceiro, eu tenho muito a fazer ele para lavar. Então, eu gasto bastante. E, gente, esse aqui tira o odor, tá? Não é bom para a minha mão, não? Olha lá. Controla o mau odor. É muito cheiroso. Muito cheiroso. Eu tenho que usar só aquele de glicerina, sei lá, o neutro. Porque minha mão não aguenta muito. Mas, de vez em quando, tem que ter um desse, gente. Nossa, mãe. Comprei papel higiênico, tá? Para estar repondo no meu... Lá no meu... Como é que fala? Naquela caixa que eu coloco no papel higiênico aqui embaixo. No meu banheiro. No meu banheiro de cima do meu quarto. Também não gosto que falta. Começou a ver que tá acabando, eu já tenho que comprar. Então, eu deixo na caixa. Eu tiro tudo daqui, já põe de vidro em caixas. Comprei dois desse papel toalha. É porque um eu dou todo mês para a creche do meu filho. Tá? E um é aqui para casa. É... Um pacote desse. Tava bem baratinho. Acho que tava R$2,39. R$2,38. Esse. Também gosto de trocar minha bucha direto. Direto não, né, gente? Quando vê que não tá boa, tem que trocar. Três sabonitinhos. Esse aqui. Azeitona. Tava com preço bom também. Chuchu tava R$0,99. Deu R$1,30. Quatro chuchu grandes. Três litros de leite. Café tradicional. Três corações. Onde é que é? Caldo que é nó de carne. Tô olhando pro negócio e me esqueço. Sardinha. Eu adoro fazer torta de sardinha. É a única coisa que a gente... Que o meu esposo come com sardinha. Não gosta muito de macar com sardinha. Então, torta de sardinha ele adora. Eu uso duas dessas. Eu tenho uma no meu armário. E essa é mais uma para inteirar. É... Dois... Sazão de carne. Sazão de carne de feijão. Embaixo temos uma massa de lasanha. Tava R$3,59 de pressão. Eu trouxe pra deixar aqui em casa. Se meu esposo estivesse aqui hoje domingo, eu faria uma lasanha que eu adoro. A gente gosta muito. Mas sem ele eu não faço. Eu prefiro comida requentada. Não gosto, gente. Não adianta. Aí a gente come o que tem. Um mexidinho, básico. E acabou. Um açúcar refinado pra fazer meus bolos. É... É... Ih, gente. Feijão. Dois quilos de feijão. Fantástico. Essa marca é muito boa, gente. Adoro. Não... Ah, outra dica que eu vou dar pra vocês. Não espere... Acabar pra comprar. Não espere misturar pra comprar também. Por quê, gente? Eu já passei aperto. E ficou marcado. E eu nunca mais fiz isso. Toda vez que eu vou no mercado. Pra fazer compra. Ou seja, pra comprar qualquer coisinha. Eu lembro, ó. Eu tenho que comprar. Então, eu já compro. Eu tenho um pacote aberto. Que eu tirei um ou dois. Tá lá. Cheio. Mas eu não posso deixar de comprar, gente. Isso é barato. E você não vai passar aperto se você tiver já no seu... Na sua caixinha guardadinha lá no seu estoque. Ou no seu armário. Ou no seu quarto. Que seja. Então, eu deixo um aqui embaixo e um lá em cima. Tá? Aí, comprei esse com 16. Paguei 3,50. É... Esse aqui também tava barato. Filtro de papel. Comprei. Da 3 corações. Eu uso esse tamanho. 102. Colgate. Leve 3, pague 2. Devia estar com preço bom. Não lembro o preço. 2... 2 latas de milho. 1 lata de ervilha. 5 maços de tomate quero. Que eu acho que tava 87 centavos. 89 centavos. Pegamos 5. 5. Um bombril. Um pacote bombril. Eu gosto de cortar ele. Colocar numa... Numa... Uma vasilinha. Não sei se já coloquei essa diquinha. No vídeo. É... Essa dica veio da... Aninha Marques. Tá? Do doce lar da Aninha. É... Um... Isso aqui, gente. Tava 6 e pouco no real. Nem acreditei. 1 kg de homo. Sabão pra homo. Muito bom. E esse preço tava... Show. Só não... Eu peguei 1 kg. Porque como eu já peguei 1 kg do... 2 kg do outro. O surf é muito cheiroso também. Então não era necessário pegar 2 desses. Mas mesmo que pegasse 2 desses tava valendo. É... Dois lenços umedecidos. Tá? Dois pacotes, né? De lencinho umedecido. E 3 pacotes de... Plony Toons. Meu bebê usa de tamanho G. Tava 10 e 30, parece. No hispano. Pressão, né? Acho que vem 18 em cada... Cada pacote. E foi isso. Foi isso. Agora eu vou... Eu vou guardar. E correr como sempre. Partiu. Meio. Bom, pessoal. Já guardei as minhas compras. Limpei o armário. Organizei, ó. Tá tudo ali. Tá? Meu armário é pequeno. Mas... Eu consegui guardar... Da forma que deu. E temos criança que faz toda a bagunça. Você tem uma assim em casa? Me conte aí nos comentários. Beijo. Beijo. Pessoal, fiz um almocinho bem rápido pra mim e pros meus filhos. Um arrozinho fresquinho. Fiz na janta ontem e esquentei. Aqui o feijão é fresquinho. Temperando ele, ó. Tá vendo que tá... É... Congelado. Temperei feijão fresquinho. Fiz uma carninha. Picadinha. Só no alho. Ela já estava temperadinha. Mas eu só piquei. E fiz ela aqui picadinha pra gente. E aqui na airfryer nós temos batatinha. Ó. Pode pôr a mão não. Tá quente. Acabando de fazer. Tá, gente. Ontem eu ganhei dois abacates. Da mesma tia que me deu essa banana. Não sei se eu comentei. Ela é a tia do meu esposo, madrinha do meu filho. É... Tia Selmin me deu. Eu amo abacate. Mas amo demais. Aí ela foi e me deu. Dois abacates. Deve ser alguém que deu pra ela. Porque na casa dela não tem. Uma delícia. E engraçado que eu ganhei ontem. Ele estava verde. Gente. De ontem pra hoje ele já madurou. Ó. Tá bem molinho. Já posso comer no meu café da tarde hoje. Tchau. 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 Tchau.